Pessoal, aqui no stand da Dafa, tem esse Citycon S aqui, ó, com essa carretinha do pessoal da Ecovias, tá? O que eu achei interessante? A forma com que eles prenderam aqui a carretinha no chassi da moto, tá vendo? Tem todo um sistema, não é simplesmente uma bola aqui, um engate com uma carretinha engatada nela, não, ó. Vocês podem ver, ó, tem amortecimento, ela corre por um trilho, ó, tá vendo esse trilho? Então quando você faz curva, ela tem dois trilhos, e aí eu fiquei, aquele meu pensamento foi, a estabilidade na rodovia, enfim, qual que é a estabilidade que teria isso? E eu conversei com o pessoal, eles falaram pra mim que a estabilidade dele em alta velocidade é melhor do que em baixa, tá? Eles utilizam essa carretinha aqui, esse scooter, pra fazer auxílio, então eles carregam bateria auxiliar, carregam cone, água, é um suporte ao usuário mesmo. E esse detalhe aqui, dessa, dessa parte traseira aqui, desse engate, é o que ficou mais legal, né? Tem aqui os pezinhos, né, pra quando eles pararem não precisar usar, mas ali tem um pezinho, tem um pezinho ali que tem uma, tem um apoio aqui, né, um pouco maior, pra ele ficar mais em pé. Então tá aí, esse era o detalhe que eu queria mostrar pra vocês aqui, ó, é todo sinalizado, e tem uma placa, a carretinha tem uma placa, como se fosse mesmo uma carretinha, né, como se fosse, ela tem a placa da moto, que é separada, e tem a placa da carretinha. Bem, pessoal, tá aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado e até os próximos vídeos. Valeu! Tchau, tchau!